Conta o historiador Plínio, o velho, que a filha do artista grego Butadis apaixonou-se por um jovem que estava prestes a partir para outras terras. Para fixar na memória a imagem do amante, ela decidiu fazer um retrato dele. Com o auxílio de uma luz, projetou a sombra do jovem na parede e a contornou com carvão. Esse célebre contorno é considerado a origem do desenho. Não importa se essa história aconteceu realmente, ela é o que chamamos de mito, ou seja, uma história inventada pelo homem para explicar a origem de alguma coisa. O mito que acabamos de ver ensina que o desenho está ligado à memória, pois ele nos faz lembrar de algo ou alguém que está distante. Bom dia, estudantes! Queria agradecer vocês terem vindo. Vocês não sabem exatamente o que a gente vai fazer, né? Porque vocês estão aí com prancheta e lápis na mão. Mas hoje a nossa atividade é uma atividade de desenho. Vamos desenhar, então, um desenho livre. Nossa, eu não sei desenhar nada. Desenhar é difícil, eu acho que é só para quem tem um dom mesmo. Será que eu consigo fazer? É para você, é muito difícil. O meu trato sai todo torto. Pode ser que vocês tenham tido alguma dificuldade nesse primeiro desenho, porque as pessoas acham que não sabem desenhar. Todo mundo desenhou até quando era criança, numa determinada idade, mas depois parou de desenhar. É normalmente esse desenho que aparece quando a gente pede para fazer um desenho livre. Então agora a gente vai experimentar um pouco alguns exercícios de desenho. Eu queria pedir para vocês distribuírem no papel pontos sobre esse papel em branco que vocês estão agora. Sem pensar, nem ficar com medo, vocês vão ligar aleatoriamente, do jeito que vier na cabeça, esses pontos aí, produzindo formas abstratas. Quando o ponto é colocado em movimento, a gente tem a linha do desenho. E quando tem outras linhas, a gente cria formas, né? Todo mundo tem a assinatura igual? Não. Todo mundo tem a letra igual? Não. Então, isso são formas de desenho também. Então, quando a gente faz esse exercício, a gente está treinando a nossa linha, encontrar qual é a nossa linha. A gente vai desenhar esse coqueiro. É importante que vocês olhem só para o coqueiro, nada mais que está em volta. Esses desenhos têm que ser feitos da seguinte maneira. Vocês não podem olhar para a folha de papel em hipótese alguma. É só olhar para o coqueiro. É chamado desenho cego. Mão, lápis, papel, olho, cérebro. O desenho é a expressão de um pensamento, constituído de elementos que se organizam como uma linguagem. Esse exercício ajuda você a perceber melhor o que acontece quando a gente desenha. Separando essa ideia de cérebro da mão e do olhar, a gente suspende um pouco a crítica, né? O medo de desenhar, né? Então, quando eu não fico olhando o que eu estou fazendo, eu paro de ficar criticando o tempo todo e falando assim, ah, meu desenho está ficando feio, meu desenho está ficando feio. E aí eu vou esquecendo disso. Não importa se vai ficar igual um coqueiro de verdade, mas o que importa é perceber a linha dela, né? Olha como ela tem segurança agora com a linha. Meu nome é Rose, sou aluna da EJA. Desenhar, tem como aprender? Você disse que tem dificuldade para desenhar, né? Praticamente não desenho nada. É, as pessoas dizem que não sabem desenhar. Vamos dar uma olhada de onde vem essa ideia? Todas as culturas produzem desenhos. Como os grafismos que os índios fazem sobre a pele. Como os motivos geométricos e florais característicos da cultura árabe. Na nossa cultura existe um modelo de desenhar bem, né? Um modelo que tem a ver com fazer as formas figurativas, né? Reproduzir a natureza, né? No caso desse artista, ele pintou essas imagens na Capela Sistina, que é o local onde os cardeais escolhem o papo. O nome dele é Michelangelo. Ele desenhava, ele fazia vários estudos para produzir um corpo humano que fosse idealizado, para depois traduzir isso em pintura. Ele usou várias técnicas e regras de composição em busca de criar simetria, harmonia e proporção entre as partes do corpo humano. Esse modelo de desenho é um modelo muito poderoso, porque as pessoas identificam imediatamente como sinônimo de um bom desenho. Porque tem figura, porque ele tem o corpo perfeito. E esse modelo imposto, ele acaba travando a gente, porque você vê um desenho maravilhoso. Você fala, eu nunca vou conseguir desenhar isso. Exatamente, e aí você não procura um caminho seu de desenhar, né? Para isso, vamos dar uma olhada em outras formas de desenho que estão pela cidade para tentar derrubar um pouco mais esse bloqueio? Vamos. Então vamos lá. Normalmente a gente pensa que desenho é só lápis sobre papel. Mas aqui não tem lápis e papel. Porque para fazer desenho, a gente pode usar várias técnicas, vários materiais e vários suportes. Quando estamos na praia, podemos riscar a areia com uma vareta. Ou usar um pedacinho de carvão do churrasco e desenhar no chão ou numa pedra. Podemos pegar um objeto de metal e escavar na madeira. Na tela do computador, basta um toque. Podemos, inclusive, produzir desenhos usando fios de cabelo. Esses desenhos são grafites, né? E eles são feitos sobre a parede usando jato de tinta, spray, né? Esse desenho tem bastante forma, né? Isso. No grafite, os grafiteiros têm uma liberdade de criar os seus desenhos. E o desenho pode seguir vários caminhos diferentes. Essa é a ideia que os grafiteiros têm de expressar sua arte pela cidade. Conforme a escolha do material para o seu desenho, o resultado final do desenho fica diferente. Isso seria como os nossos pensamentos? Exatamente. Quando você pensa e escolhe as palavras para exprimir uma ideia, aquilo que você quer dizer. Quando eu escolho o material, ele determina como a ideia final do desenho vai ficar. Entendi. Se a gente for parar para pensar, o tempo todo a gente está produzindo um desenho. Mas como assim um desenho? Fazendo uma metáfora com o movimento, com o nosso deslocamento, quando a gente coloca o nosso corpo em movimento, a gente vai produzindo uma linha. Por exemplo, você, na hora que estava na sua casa, era um ponto. Quando você sai da sua casa, a gente pode criar uma linha imaginária, então você foi gerando uma linha sobre a cidade e construindo um desenho. Então, se a gente for imaginar o desenho de cada pessoa quando sai de casa, vai formar um desenho bem interessante pela cidade, né? Exatamente. O conjunto das pessoas gera um grande desenho pela cidade. É verdade. É um desenho invisível que produzimos sem perceber. O homem vem desenhando há séculos sobre a superfície do planeta Terra. Vistas do alto, lavouras, estradas, cidades, formam desenhos que transformam a paisagem natural e marcam a ocupação do espaço. Nem precisa ir tão longe. Basta olhar ao redor e prestar atenção nos lugares que percorremos todos os dias. Na origem de todas as coisas feitas pelo homem, há um desenho. Observe o teatro municipal. Uma construção do começo do século passado. Imagine uma linha contornando o prédio. Um desenho invisível que define um tipo específico de construção. É muito bonito, né? De que época é, professor? É do início do século XX. Essa obra é uma arquitetura que se convencionou a chamar de arquitetura eclética, que era muito usada na Europa. E você mistura vários períodos, né? Período renascentista, Arte Novo. Tem estátuas, as colunas são diferentes. Ele foi feito pelo arquiteto Ramos de Azevedo, que inclusive dá nome a essa praça. Interessante. Agora, vamos ver outro monumento de São Paulo. O Memorial da América Latina, projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Imagine a linha ao redor. E vamos desenhar. O desenho que está na origem do memorial é um projeto de arquitetura moderna. Já o desenho que está por trás do teatro municipal é um projeto que segue um estilo mais antigo, muito apreciado no século XIX. Existe uma relação muito próxima entre desenho e projeto. O verbo desenhar vem de designare, que significa o desígnio de Deus. Segundo o dicionário, designio é o mesmo que projeto, plano. Portanto, desenho tem a ver com um projeto, um ensaio para alguma coisa que não existe, algo que está no pensamento e ainda vai ser realizado. Aqui é o gabinete de desenho. Tem um acervo grande de desenho e de várias técnicas e materiais e de artistas que foram importantes, que trabalharam com essa linguagem na arte brasileira. É uma expressão matemática, né? Isso é um matemático pensando em forma de desenho, né? Então existe desenho até na matemática, né? É. Nessa sala a gente tem poesias visuais, projetos de música. O que está escrito aí? Volve, 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 volve. Desenvolve. Desenvolve. É assim que se faz história em quadrinhos? Tem uma sequência aqui. Exatamente. Uma história em quadrinhos começa dos estudos dos personagens, nesse caso aqui ele está estudando o cachorro. Interessante essa parede porque dá para a gente ver justamente isso. Todo o processo, né? Todo o processo de se criar uma história até chegar no produto final. O artista que fez isso é um diretor de cinema chamado Glauber Rocha. Foi muito importante no Brasil. Primeiro ele fez o roteiro, depois o desenho. Exatamente. Depois ele desenha criando uma simulação do que vai ser filmado, para depois fazer a sequência toda. Desenhos que são feitos antes de você gerar um produto, né? Nesse caso o produto é o cinema. É o cinema. Esse é o esboço desse imóvel? Exatamente. Aqui é um esboço que nasce de um desenho, né? Para virar um mobiliário depois. Os irmãos Campana, eles são designers. Então, quer dizer, um desenho relativamente simples, começa a ser elaborado e depois ele vai se transformar num móvel. Lindo, né? Tem até a ver com o projeto que você está fazendo, né? Tem um desenho já. Posso ver? Tem um esboço. Estou treinando aquele esboço, igual aquele ali. Ah, então é esse móvel. Esse. Esse é o primeiro esboço. E tem essas formas. É isso aí, muito interessante. Depois vai ficar finalizado, não como esse, né? Espero que você venha construir aí. Vou construir, vou tentar. O desenho é o projeto, o plano que vai orientar a fabricação de um produto. Pode ser uma roupa, um automóvel, ou a planta que o arquiteto desenha para construir uma casa. Pode ser o projeto de uma embalagem. O desenho é uma linguagem e uma forma de conhecer o mundo em que vivemos. É a possibilidade que nós inventamos para testar e ensaiar tudo o que quisermos fazer. E evitar erros difíceis de corrigir. Então, gostou da nossa viagem pelo mundo do desenho? Nossa, eu adorei, professor. Eu fiquei impressionada com a infinidade de formas que tem de desenhar. O que é importante a gente saber é que o desenho é uma expressão que nasce de um pensamento, né? E ele tem uma linguagem. Se a gente praticar o desenho e treinar e tentar se envolver um pouco mais e conhecer um pouco mais, todo mundo é capaz de desenhar. Agora eu já posso pensar assim, que eu sou capaz de desenhar, porque antes não. É isso aí. Agora sim. Eu sou capaz de desenhar, porque eu sou capaz de desenhar, porque eu sou capaz de desenhar. Eu sou capaz de desenhar, porque eu sou capaz de desenhar, porque eu sou capaz de desenhar. Eu sou capaz de desenhar, porque eu sou capaz de desenhar, porque eu sou capaz de desenhar. Eu sou capaz de desenhar, porque eu sou capaz de desenhar, porque eu sou capaz de desenhar, porque eu sou capaz de desenhar. Legenda Adriana Zanotto